Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... É difícil analisar, eu não jogo para isso, procuro fazer o meu papel, que é determinado pelo Givanildo e dentro das minhas características, tentar ajudar a equipe. Essa crítica, essa observação, ela é feita pelas pessoas que são capacitadas para isso. Mas eu acho que, no todo, nossa equipe tem jogado até bem, lógico, as equipes sabendo do poderio que a gente tem dentro de casa, tem jogado mais fechado, tem procurado jogar mais no contra-ataque, isso tem dificultado um pouco mais, e a gente às vezes na vontade de, de repente, querer fazer o gol logo no início do jogo, às vezes acelera realmente um pouco o jogo. Mas acho que, no total, a equipe vem produzindo bem, essa equipe vem jogando bem, com exceção do jogo com o Goiás, que a equipe não esteve bem durante os noventa minutos, mas acho que no restante da competição não está jogando muito bem. Então, é procurar manter o fogo, é normal que a equipe tenha alguma queda de rendimento, ou às vezes tenha dificuldade em certos jogos, mas acho que isso é normal, está dentro da normalidade, e agora é tentar superar essa sequência, que é difícil, para a gente, para que a gente possa subir ainda mais e tentar tentar subir. Eu acho que sim, a gente tem que tentar trabalhar bem logo, para que se criem os espaços, né, já que, boa, é uma equipe que se defende muito bem, mesmo jogando em casa, uma equipe que não sai muito para o jogo, uma equipe chata, marca bem. E a gente vai precisar disso, um pouco de paciência, para poder achar os espaços, para a gente poder encontrar os espaços, para que a gente consiga colocar uma bola para o companheiro, em melhor condição para fazer o jogo. Mas acho que no total é procurar fazer o que a gente vem fazendo, né, em modo geral, a equipe tem jogado bem, trabalhado bem a bola, uma equipe de toque de bola, uma equipe que tem dois jogadores de frente que consegue segurar bem a bola. Então, é tentar, em cima disso, criar jogadas, para que, assim, a gente consiga fazer os gols e consiga a vitória. Os jogadores que estão aqui estão em igualdade para jogar, são jogadores que têm qualidade, e eu tenho certeza que, na cabeça do Giovanni Wood, ele vai tentar armar a equipe da melhor maneira, para que a gente consiga a vitória. Então, é bem verdade que, no último jogo, a equipe ganhou um deslize, ganhou de casa, acabou perdendo pontos dentro de casa. Não estava, no geral, não estava na nossa cabeça perder pontos em casa. Mas acho que a gente tem condições de vencer fora, e o Giovanni vai tentar procurar a equipe da melhor maneira, até a gente conseguir os pontos pelos dias.